Oi, gente! Iniciando mais um vídeo. Hoje eu tô aqui na Veste Casa. Essa loja que a gente ama. E olha, chegou muita coisa nova. Ó, coleção nova que chegou por aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Se você for novo, já se inscreve no canal, deixa um joinha e me siga no Instagram, que é arroba Laís Cadena. E agora, vamos para o vídeo. E como eu disse pra vocês, chegou coleção nova por aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui tudo branquinho. Olha que beleza, gente. R$13,90 o pratinho. Esse aqui é o raso. Temos aqui também o prato fundo, ó. Tá R$11,90. O de sobremesa tá R$9,90. Aí tem assim, ó. A xícara com a canequinha, que tá saindo a R$14,90. E a de cafezinho por R$10,90, que é essa daqui. Olha que gracinha. Virando aqui, tem essa linha também, que é nova. Ó, R$16,90. Os pratinhos, R$12,90 o fundo. R$12,90 o raso. Agora, olha o tamanho disso aqui. Essa frigideira com tampa. Tô passada, gente. É enorme, ó. Enorme mesmo. Tá saindo R$79,90. Só tem nessa cor também. Aí, aqui do lado, tem, ó. Essa frigideira aqui. Por R$59,90, ó. E tem essa linha que tá fazendo um sucesso. Olha isso, ó. Gente, a frigideira, que é essa daqui, ó. R$59,90 enorme. Isso aqui tá sem preço. Quer a omelheteira? Ó, também sem preço. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Aí, aqui tem esse modelinho aqui, que tá R$115,00. Só que é sem tampa, tá vendo? Assim, por R$24,90. E tem as panelinhas por R$69,90. Outra coisa que chegou nova aqui foi essa linha aqui, ó. E vamos lá, ó. Sobremesa R$9,90. O prato fundo R$12,90. E o raso também. E a xícara com pires por R$16,90. E tá muito lindo. Olha isso. E aqui tem bastante utensílio, sabe? Pra casa. Olha aqui, R$16,90. R$14,90. E esse abridor aqui é o meu favorito. R$16,90. Pegador, ó. Kitzinho de pegador. Um pequeno e um médio. R$9,90. Olha que gracinha, gente. Já penso em comprar só pra fazer brigadeiro. Que fofo. R$24,90. Da coleção do Makey, chegou essa daqui. Essa frigideira, ó. Vem com a espátula. Tem assim, fundo vermelho ou fundo cinza. Tá saindo a R$59,90. Tem também a chaleira por R$104,90. Só na cor cinza. Leiteira R$42,90. Vermelho e cinza. E panela tem essa opção aqui. R$46,90 tampa de vidro. E tem a maiorzinha. Que tá R$59,90. E as panelas também tem na cor vermelho e cinza. E durante esse final de semana vai estar rolando, ó. Promoção por aqui. A menina falou que é em quanto durar o estoque, tá bom? R$5,99 suplá. Aí tem esses que são os lisos, ó. Bem tradicionais. Que eu amo. Porque combina com tudo. Tem outras opções de cores ali, ó. Tem o verde, tem o cinza clarinho, tem o amarelo. E aqui desse lado aqui são os estampados. Deixa eu mostrar as estampas pra vocês. Olha esse aqui, ó. Com os pingos. Tem esse aqui. Assim tem esse aqui que eu sou apaixonada, ó. De coraçãozinho. E outros aqui, ó. E outra promoção que tá rolando aqui na loja. É o kit quatro argolas para guardanapo. R$9,90, ó. Deixa eu mostrar pra vocês as opções disponíveis aqui. Tem assim, estilo ratão, ó. Esse aqui é diferentinho também, ó. Que bonito. Tem assim. Esses tradicionais tem o rosa, bege e azul. Esse aqui é super diferente, ó. O nozinho dele. Tem assim. Ó, tem essa cor também que eu não tinha visto. Esse modelo aqui é muito chique. Olha esse, gente. Que lindo. E chegou mais opção de cobre leito. Esse daqui tá R$52,90. É o tamanho Queen. E olha as cores que tem aqui, ó. Olha que rosa bonita. Tem um rosinha clarinho mais escuro. Tem cinza. Verde claro, verde escuro. Ó, R$52,90 cada um. Aí aqui também tem... Aí tem assim também, ó. O edredom. R$39,90. Olha aqui, gente, ó. Esse aqui é o de solteiro. Tá vendo? Lençolzinho tamanho King. Esse aqui é com elástico. Tá saindo a R$25,90. E aqui tem toda a parte de lençol. Gente, os lençóis daqui são maravilhosos. Eu tenho, uso muito. Aí aqui, por exemplo, ó. São de elástico, de casal. R$16,90. De solteiro com elástico, R$12,90. Virando aqui já é sem elástico. E olha aqui, ó. Esse daqui de solteiro, R$12,90. Olha as estampas. Essa estampa aqui eu estou apaixonada. Essa aqui eu comprei, que eu amei. Olha isso, que fofo. Esse aqui é o de casal, que está R$16,90. E tem tamanho Queen, ó. Por R$21,90. E aqui, olha só o que eu gostei, gente. Ele é uma qualidade superior. Está saindo a R$25,90. No tamanho Queen, tá? Que é esse rosinha aqui. E esse amarelinho. Tem esse azul também, meu Deus. Vontar de levar todos. Aí tem também o tamanho casal por R$21,90. Tem algumas opções aqui de cores. E o solteiro está R$16,90. Gente, sério. Vocês não têm noção da qualidade disso aqui. Está divino. E tem também kitzinho aqui. Ó. Jogo de cama. Esse daqui é o tamanho Queen. Três peças por R$69,90. Aí tem liso. Qualidade excelente. Ou tem estampadinho também. Já o tamanho King está R$54,90. E esse daqui, ó. Tamanho casal. R$39,90. Aí aqui tem também algumas coisas. Olha isso, ó. Isso aqui, gente, é blusa e calça de pijama. A blusa está R$29,90. E a calça também R$29,90. E a estampa, gente. Que engraçada. Olha isso. Super colorido. O cobredom está saindo a R$159,90. E o cobredom daqui é muito bom. Todo mundo ama. Tem também o edredom, o tamanho Queen, ó. R$189,90 nessas cores aqui. O de casal R$169,90. E aqui a parte de toalha que também chegou novidade. Olha aqui, ó. Tudo novidade. Chegou a pouquíssimo tempo. Toalha de banho maravilhosa por R$32,90. Essa daqui, então, nem se fala. Essa aqui é perfeita. Está R$39,90. E tem também essa toalha de banho. KIDS. Por R$12,90 cada uma. Olha que gracinha. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Essa semana está chegando muita coisa por aqui, ó. Eles estão descarregando ainda. E assim que tiver mais novidade, eu mostro tudo para vocês. Um super beijo e tchau, tchau.